Mali, introdução da TIAs Mecânicos, melhor ao nível de produção dos trabalhadores do algodão malianos. Togo, grupo de ajuda ensina mulheres rurais, técnicas e empresariais que podem usar para iniciar pequenos negócios e apoiar as suas famílias. A DRC, nascida sem braços, Mama Rose pinta com os pés e já se tornou conhecida pelos seus retratos e pinturas detalhadas. Egito, falando no Cairo, o enviado especial da ONU, Ligar, para a Síria, a Kofi Annan, adverte contra o uso de mais força na Síria. Estados Unidos, Apple revela novo iPad, prometendo maior velocidade e melhor vídeo.